E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais um gameplay de Fortnite. Se vocês jogaram 13 dias consecutivos e pegaram 13 presentes consecutivos, vocês vão poder tá pegando uma nova skin hoje, o dia 26. Teve uma skin ontem, né? Dia 25, foi o último presente. E tem esse presente bônus aqui, que é o do... Desse carinha aqui que tá deitado no chão, a gente vai poder resgatar o presente dele, ó. Tem a skin dele aqui dentro. Vou segurar e vamos pegar. Posso abrir um presente no 14º dia. Olha aí a skin dele aí, parece muito com a do outro. O Rudolf Fofo. Tem o do... Fofo Noel também. E eu vou equipar ela aqui, beleza? Ele tá agora aqui. Quatro controles, esse é o meu. Vamos jogar então, né? Aí eu peguei essa skin ontem, cara, no Natal. Se você jogar os 13 dias, você deve ter resgatado também. E o 14º dia, você pegou agora o do Rudolf Fofo. Beleza, galera. Vamos agora para uma partidinha. Aqui, né? Olha que eu tinha construção zero, que eu gosto de jogar no modo construção zero. E vamos começar quando eu tiver no... Vou ver se eu boto um negocinho aqui atrás nas costas dele. Vê aqui. As costas. Tinha uma capa que eu ganhei aí. Essa capa aqui. Hehe. Fazendo as missões do My Hero Academy. Beleza. Equipei aqui a capa. Pronto. Sou um super herói agora. Eu vou botar para começar aqui. Quando eu estiver no ônibus, eu volto com vocês, beleza? Beleza, galera. Estou aqui no ônibus, né? Cara, eu descobri um novo local. Que tem muita treta. E dá para lutar bacana. É esse local bem aqui. Ele sempre está próximo à safe. A linha do ônibus, né? E eu gosto de cair aí. Está na hora de cair? Bem no castelo. É lá no castelo. Em cima do castelo. Tem esse vilarejozinho aqui. Pode mesmo, filho da puta. Tem esse vilarejozinho aqui. Tem esse vilarejozinho aqui, né? Olha o cara do caminhão. Não voltou. Vai, e não é safado? Vou lá ver um doido. Tem um negocinho bom, rapaz. Ah, o cara do... O cara lá fugiu pela segunda vez. Na terceira vez tu não escapa não, filha da puta. Vou ver o que ela pega isso. Mais bala, né? Vamos ver. Vai isso pra cá. Vai isso pra cá. Tá bom. Observar. O cara tá ali na esquerda. Já vi, filha da puta, na esquerda. Calma que o Rodolfo não tá me... Tá mandando ver aqui. Lá tá ele. Pô, ali foi lindo, hein? Tomou 90 de dano. Tomou 90 de dano. Ai! Você vai... Tomou! Tomou 90 de dano. Tomou 90 de dano. Tomou 90 de dano. Tomou 90 de dano. Tem um aqui perto Caramba, a galera da porra aqui Só acho que eu tenho mais bala Um vazar daqui, meu irmão De bala de sniper Uma voltinha aqui Olha esse negocinho aqui Ganhei um XPzinho bacana XP é muito importante Pra gente aumentar a porra do passe, cara Muito tempo, muitas skins Tem cara pra cá Cara, eu tô na merda Deixa eu ver o que é o próximo negócio Bota esse aqui Vaza daqui, né, pai Tô lá na frente Não vou por ali Porque é vacilo, cara Porque ele tá antes Tá fora da safe, na merda Vaza daqui, né, pai É, se aparecer alguém aqui Eu não tenho pra onde correr, não Tá muito engraçado Essa skin com esse Esse negócio aqui Vaza daqui, né, pai Um prato daqueles castelos ali Interessante, azar delta Uma fenda Ah, não Tá usando NPC Alguém lá em cima Alguém lá em cima Ah, caralho E eu botei Foi a porra da sniper, velho Eu vou começar outra aqui Botei foi a porra da sniper Pra começar outra aqui Quando eu tiver já no No negócio Como é o nome do negócio, velho No ônibus Eu boto aqui com vocês Olha a galera aqui no No bus Caiu no mesmo lugar ali Acho que tem uma missão no Balarte Brutal Até ou não Não tá aparecendo Caiu lá de novo Você viu que a treta lá foi É... Do início ao fim Agora eu acho que não vai ser Estamos um pouco mais tranquilos Acho que não matei nenhum Na última, né, velho Não, e o cara fugiu Ah, filha da puta Ah Ah Podiciona a tela dele, porra Ah Ah, vou começar outra, velho Tô procurando o cara Essa banana Filha da puta Quando eu tiver no bus Eu volto com vocês novamente Cara, essa daqui não deu pra... Quando é que eu peguei a arma? Ele tomou uma na tela, velho Só umazinha na tela Bom, galera Tô aqui com mais uma Eu tô insistindo De cair naquele lugar, cara Vou cair de novo A primeira deu bom, cara Muito bom Mas o cara teve Audácia Porra, foda É negócio que eu não gosto Da trovão Que ela tem um dano muito alto Mas Ela é só um, né Tá, cara Cara, eu preciso Quero Custo Quero um cara Já Eu preciso Exato Que ela tem um dano muito compartilhante Ó Que ela tem um dano muitogens Bel 1990 Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Olha. Eu ia subir em cima dela. Isso aqui. Essa é a poção vizinho aqui. Hum, isso aqui é bom? Bom. A batida não é nada bom, não. Não. Bom, eu tô com um rifle bom. O que que temos aqui? Rifle de atitude do perito que eu não peguei ainda. Eu já vou dar um repaginado aqui. Beleza. Reduz leves. Deixa eu botar isso aqui aqui. Eu acho que eu vou apertar o 2 primeiro que o 3. A gente tem 50 pessoas já, velho. Tá de noite aqui. Que isso? Vem, bebezinha. Vem. Isso. Isso. E mais. Ainda mais. Me dê, papai. O caralho é esse. Lá vem. É daqui, mano. Já explodi, que eu sei. O que foi lindo. Voltei pro lugar onde eu tava. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Eu quero a... Opa. Opa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já era. Tem um que eu gosto muito, cara. Que é o que dá uma escopeta de combate. E um rifle muito apelão. Tem um airdrop ali. Vou pegar o airdrop. Juro que vi alguém. Vou pegar um negócio ali. Tem que ser rápido. Ah, tomando o cu. Tem um cara bem aqui. Ele pegou ali já naquele local do vilarejo, cara. Que tá me caçando. E eu entendi. Quanto mais o inimigo tá perto. Vai ficando vermelho. Ou vai se atingir na barra ali, ó. Tem duas barras. Depois. Aí fica vermelha. Foi ali pra frente, ó. Ele tá ali na frente. Bom, ele fica vermelho. Ele tá muito perto. Fica na segunda barra. Ele tá perto também. É o que eu ia pegar o negócio. O cara da puta apareceu. Cadê? Cadê você? Não ia me caçar, não. Olha, tem um cara ali. Deve ser ele. O cara não vem, não. O cara não vem, não. Bora, filha da puta. Vem. Quero lutear ali. E ali embaixo, cara. Caramba. Matou. Se matou foi o cara que tá... É... Me mirando. Ele vai vir por ali. Porque a ameaça ainda não sumiu. Parece que ele vem. Já faltam três minutos. É, eu vou lá. Vamos tirar rápido aqui. E aí, eu vou lá. O cara tá perto. O cara tá perto. Toma. Tá me caçando, né? Filha da puta. Beleza. O cara tá me... Mata quem tá te matando, cara. Tá me caçando aqui. Tá me caçando aqui. Para. Tô certinho, peguei umas coisas que eu gosto de usar Caramba, vai morrer aqui Preciso de kit Pô, não gosto muito desse riff não, na verdade é horrível que eu não gosto Claro mesmo Tem uns abacaxi ali E aí, desculpa Vamos lá. Ah, caralho. Vacilei, vacilei. Mas foi boa. Foi melhor que a outra, né? Vamos lá. Vamos lá o lobby aqui. E galera, esse foi o Glimity de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!